E uma explosão numa agência da Caixa Econômica Federal foi em Vila Isabel, na Zona Norte, o que houve? Não, três da madrugada mais ou menos, os moradores achavam que o mundo estava acabando, porque era barulho de bomba, todo mundo se assustou ali na Avenida 28 de Setembro, que é a mais movimentada de Vila Isabel. Vamos com a Luana Alves, que ela está lá ao vivo, bom dia. Eita, olha, o alarme está tocando ainda, Luana. Olha aí. Olha, Fachel, Silvana, bom dia a vocês, bom dia para todo mundo. E são impressionantes, viu, gente, os efeitos dessa explosão. Deixo para vocês conferirem nas imagens do Charles Matura, ao vivo aqui. A gente está na calçada da Caixa Econômica. Olha só como ficou a calçada. A gente está tomada de estilhaços, madeira, pedaços aí da fachada da Caixa Econômica. Os estilhaços foram até a rua 28 de Setembro. Esse trechinho da rua, inclusive, está interditado, foi interditado logo depois da explosão pela Polícia Militar. Quem passar pela 28 de Setembro, como a Silvana disse, é uma rua super movimentada aqui de Vila Isabel, vai ter que seguir pela pista da esquerda. A 28 tem duas pistas, a da direita está interditada nesse trecho. O PM está ali reforçando o policiamento. Voltando um pouquinho aqui para a Agência da Caixa Econômica, Charles. Olha só, a fachada completamente destruída. Não sei se vocês conseguem ver um pouquinho lá dentro. Também destruído. Essa Agência da Caixa Econômica, aqui na 28 de Setembro, ela fica embaixo de um prédio residencial. Subindo mais um pouquinho a imagem, Charles, por favor. Olha só, as janelas, por causa da força da explosão, as janelas dos moradores, algumas também tiveram os vidros quebrados por causa da força da explosão. Essa explosão aconteceu por volta de 3h50, 4h da manhã. A gente chegou um pouquinho depois, tinham alguns moradores aqui assustados com o barulho da explosão, foi um barulho muito alto. Conversei com alguns deles, conversei também com um morador, uma pessoa que dormia aqui, estava abrigada, dormia aqui embaixo dessa marquise, disse que percebeu a presença dos criminosos. Às vezes ele ficou ferido no braço por estilhaços, teve que ser socorrido pelo corpo de bombeiros. Aqui na calçada, onde ele dormia, está até ainda um pouquinho manchado de sangue. Não sei se vocês conseguem ver aí nas imagens do Charles. Conversei com ele, conversei com os moradores, que estavam assustados aí com barulho, acabaram perdendo o sono. Vamos começar ouvindo alguns desses relatos. Eu estava dormindo na porta do banco, né, e quando eu sentia dois violentos passando por cima de mim, estourando a porta com o pé de cara, né, com o ferro, sei lá. Aí a iniciação do banco estourou e caíam os vidros por em cima de mim. Aí eu levantei, corrompido para o lado, passou uns dois minutos com a explosão. Foi por volta das três da manhã, três e pouco da manhã, eu tinha perdido o sono. E aí quando eu escutei a explosão. Aí quando eu desci aqui, estava muita fumaça, né, a agência destruída. Já tinha duas viaturas da polícia já, fazendo o ferro. Uma explosão muito forte. Eu moro no bloco B, daqui do prédio da Caixa Econômica. Lá dos fundos deu para escutar uma explosão bem alta. E fui para a janela, encontrei o porteiro. O porteiro viu o movimento nos fundos da Caixa Econômica. A gente se escondeu, ficou meio assustado, a gente se escondeu. Foi o tempo da polícia chegar, a gente sair e ver essa confusão toda aqui do lado de fora. Portanto, essa situação de agora, a Caixa está interditada. Esse trecho da 28 de setembro está completamente interditado. O motorista tem que seguir pela pista da esquerda. A polícia militar está aqui um pouquinho mais adiante na 28 de setembro. O Sete Rio também está por aqui para ajudar no trânsito. A gente sabe que essa é uma rua muito movimentada. Daqui a pouco o trânsito deve começar a fluir com um pouquinho mais de intensidade. E a gente segue por aqui acompanhando, conversando com os moradores. Porque esse prédio aqui, Faixão e Silvana, vocês estão vendo um pouquinho da destruição aqui nas janelas. Agora, os fundos também. Vou mostrar numa próxima conversa com vocês. Ficou bem danificado. A gente vai seguir conversando com o pessoal, acompanhando o trabalho da perícia, que ainda não chegou. E eu volto a chamar vocês para a gente conversar ao longo do jornal, Faixão e Silvana. Olha a situação, hein? Não, e olha o barulho do alarme, Faixão. Com a pessoa ferida que estava ali na frente. Felizmente conseguiu escapar, conseguiu sair. Realmente, e assustador o depoimento dele, né? Falando que eles chegaram ali, ele estava dormindo. Mas olha, três horas já de alarme tocando. Direto, né? Direto, direto. E é uma agência grande ali naquela região de Vila Isabel, da Caixa Econômica. Destruiu o total. Daqui a pouco a gente traz mais informações, porque a polícia vai fazer a perícia em seguida, hein? Vai fazer a perícia em seguida. Imagina o pessoal que mora ali em cima, Silvana, no apartamento em cima. Sem condições. Olha o susto que foi. E aí E aí E aí E aí E aí